Música Tá na sala de hoje está gastronômico, a gente veio conferir uma aula do curso de extensão saladas, aprecie essa ideia. Você vai saber o que fazer com um pouco de alface e alguns tomates. A gente está vendo aqui cortando um monte de salsicha, onde é que está a salada aqui nesse momento? É que na verdade não é salada light, é saladas, qualquer tipo. Ah, então não é aquele negócio de uma saladinha mais light, só aquela alface e tomate com um pouco de vinagre e sal, tem uma coisa a mais? É uma salada bem elaborada. Ok, ok. Com o nome saladas, aprecie essa ideia, a gente entende que tudo tem que estar o mais elaborado possível. Mas está difícil encontrar o alface, o tomate e outras verduras e legumes. A gente vai conversar agora com a Marlene, ela que vai explicar pra gente o que está acontecendo aqui, como é que é essa preparação. E aí Marlene, o que vocês estão fazendo agora, nesse momento no curso? Bom, aqui a gente está preparando o mise-en-place pra daí fazer as saladas, deixar ela bonitinha, bem preparada pro povo degustar. Mais ou menos uma decoração? Não, aqui é um preparo antes da salada. Tu vai preparar, deixa todos os ingredientes prontos, daí pra tu fazer a salada. Agora me explica onde é que está a salada. A salada, a salada daqui a pouco vai ser incrementada junto aqui. Estou gravando salsicha até agora. E pode ter certeza, não foi atrás do alface que o pessoal se matriculou nesse curso de extensão. Eu só quero saber o que faz uma pessoa procurar um curso de saladas. O que faz, eu acho que é pela qualidade de vida. E também por experimentar novos tipos de salada, porque às vezes a gente não tem muita criatividade, né? Um pouco cansada, assim, do sal, do banheiro, da mesmice, do cedo de oliva, do cedo, nova, diferente, é. Mas pela curiosidade também pra ver mais opções e também pra compartilhar com os amigos. O que te levou a fazer, então, esse curso de saladas? É que eu sou chefe de cozinha. Aí as suas saladas estavam precisando de um toque a mais? Tá, tava feia a coisa lá. Como é que eram as suas saladas antes do curso, então? Como é que elas vão ficar depois? Ah, vai ficar show agora. Agora eu vou ficar. Agora eu vou ter caixinha. A gente vai conversar agora com o chefe Tomás, que é o professor aqui do curso de saladas. Apreciem essa ideia. Várias pessoas que conversaram conosco falaram, né? Buscando uma coisa diferente e é isso que elas estão encontrando aqui. Isso. A gente buscou preparar saladas bem diferenciadas. No começo das gravações vocês perguntaram aonde vai essas salsichas todas, né? Então, procurei variar ingredientes diferentes pra não ser a saladinha aquela básica, só de alface, né? Então, a gente tem aqui hoje uma salada caprese especial e uma salada do Fritz, porque ela foi uma salsicha boque junto. Então, são saladas encorpadas, né? Saladas fáceis de preparar e bem gostosas de se comer, né? Então, agora as saladas estão prontas e a turma vai fazer a degustação das mesmas. Aí não é só a turma que vai fazer a degustação, não. Porque nós também vamos fazer. E a gente também vai dar uma receita de uma das saladas aqui oferecidas no curso do professor Tomás. Essa aqui, caprese especial. Explica um pouco sobre ela e como é também o preparo. Isso. Ela é uma variação da salada caprese. Ela é especial porque ela tem um molho de rúcula. Então, ela foi uma berinjela salteada num fiozinho de azeite de oliva, temperada com sal de ervas. Aí, uma camada de tomate, uma camada de mozzarella de búfala e o nosso molho de rúcula por cima pra finalizar. Então, essa é a nossa salada caprese especial. E essa aí é a que você vai conferir agora, os ingredientes certinho e o modo de preparo. Anote aí os ingredientes. A mozarela, o tomate e a berinjela devem ser cortados em rodelas, com espessuras variadas. Tempere as rodelas de berinjela com sal e grelhe numa frigideira até ficarem douradas. Monte a salada alternando as rodelas e colocando o molho pesto por cima. Então, está pronta a salada caprese especial. Hora da degustação. Start final do curso e chegou a hora do pessoal provar, então, as produções que são as saladas. Manoela, o que está achando a do fritz? A do fritz está mais que aprovada, está muito deliciosa. Venham fazer o curso também. E aqui não tem só tomate e alface nessa aqui não, né? Tem outras coisas. O que mais tem aí? Tem o queijo feta, tem abacaxi, tem um toquezinho de salsinha e raspas de limão. Ok, agora então quem vai provar a salada é a gente. Então, para encerrar o Tá Na Sala, como prometido antes, chegou o momento de eu experimentar as saladas aqui do curso. Para participar do nosso programa, você já sabe, é muito fácil. É tánasala.com.br Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho